Abertura Ando tão a flor da pele Que tua roupa na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que o meu desejo se confunde com a vontade e não sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem um fogo do juízo final Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que tua roupa na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade e não sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem um fogo do juízo final Um barco sem fogo, sem rumo, sem cela Cavalo sem cela Um bicho solto, um cão sem dom, um menino mantido Às vezes me preservo no outro suicídio Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade e não sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem um fogo do juízo final Um barco sem fogo, sem rumo, sem vela Cavalo sem cela Um bicho solto, um cão sem dom, um menino bandido Às vezes me preservo no outro suicídio Que minha pele tem um fogo do juízo final Que minha pele tem um fogo do juízo final Que minha pele tem um fogo do juízo final Um barco sem fogo, sem rumo, sem vela Cavalo sem cela Um bicho solto, um cão sem dom, um menino bandido Às vezes me preservo no outro suicídio Um bicho solto, um cão sem dom, um menino bandido